Olá fotógrafo, tudo bem? Eu sou a Cinxer do Fotodicas Brasil e você está assistindo a série Cinxer Responde. E a pergunta vem do Maurício Azevedo de Vitória Espírito Santo. Cinxer, é possível fazer eventos sem flash? Excelente pergunta, Maurício. É muito importante para quem está iniciando na fotografia, entender que o flash nem de longe é um substituto da fotometria. Muito pelo contrário, pode atrapalhar dependendo de quanto você ainda não domina a luz. Dito isso, precisamos considerar muitas variáveis dentro da sua pergunta, Maurício. Se estamos falando de eventos feitos de dia, a resposta é sim. Tranquilamente, é possível fazer eventos sem flash. Aliás, de dia ou em excelentes condições de luz, até celular faz foto boa, né? Então eu vou considerar uma escala que possui quatro pontos, tá? Começando com a fotometria, passando por equipamentos, né? Câmera e lente, pós-produção e por último o flash. E nessa escala, conforme a luz vai diminuindo, o desafio de dominar a luz vai aumentando proporcionalmente e você precisa agregar mais conhecimentos nos quatro pontos da escala. Se você é aluno dos meus cursos de fotografia ou pós-produção, sabe da importância do domínio da fotometria para conseguir resultados realmente impactantes. Bom, então no ponto zero da minha escala, temos excelentes condições de luz. E aí, não importa se é natural ou artificial, tá? Até fotografar no modo automático, resolve. Você só precisa se preocupar com a composição. Subindo a escala, o seu evento pode ainda ter claridade, mas tem variação de luz, né? Um aniversário em uma área externa, um casamento de dia, né? Ou seja, lugares que podem ter incidência direta do sol ou iluminação artificial, dependendo do ambiente que você esteja. aí, entender como o modo manual funciona, né? Como controlar a fotometria através de abertura, velocidade e ISO, né? Se você ainda não é meu aluno, lá no site fotodicasbrasil.com.br tem vários artigos que vão te ajudar a entender isso. Bom, entender o modo manual vai ser determinante para você ter consistência no resultado desse evento, né? Ter muitas fotos boas para poder escolher. subindo a escala, a luz diminui mais ainda e o domínio do modo manual já não é mais opcional e seu equipamento vai começar a impactar no resultado. Quanto melhor, né? Força a lente, né? Quanto mais clara, mais garantido de você conseguir bons resultados. Subindo a escala mais ainda, estamos de noite e você precisa ter total domínio do que sua câmera e lente são capazes de alcançar. Assim, você vai fotografar com a fotometria manual até o limite de bons resultados do seu equipamento e depois vai conseguir trazer mais luz com o terceiro ponto da nossa escala, que é a pós-produção, né? Photoshop, Adobe Camera Raw, né? Que trabalha no Photoshop ou Lightroom são capazes de resolver muita coisa. E no último ponto da escala, a gente tem situações de luz que é impossível de registrar alguma coisa sem o flash externo, mas que podem até ser substituídos por câmeras e lentes incríveis e com domínio da fotometria dependendo da situação. Lembre-se, flash normalmente é responsável por iluminar o motivo da nossa foto e a fotometria o ambiente. Fotometria é indispensável. Já o flash vai depender, né? E pode ser usado de forma criativa em várias condições de luz, mas só é indispensável em alguma dessas situações. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. se quiser essa pergunta respondida por mim, deixe aqui embaixo com a hashtag 5C Responde ou nas redes sociais. E lá no site tem mais de 200 artigos e vídeos ensinando fotografia. Te vejo no próximo 5C Responde. Um abraço, vamos juntos! altafemida. e aí abone ol